Olá, eu sou o Gabriel Manfredi e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Vocês me pediram demais no vídeo passado que eu construí este machado incrível aqui do Thor, do novo filme. Vocês me pediram demais pra fazer um vídeo destruindo coisas, então é isso que chegou o grande dia. Hoje vamos destruir muitas coisas com esse machado que testaram a resistência do lado de corte, do lado do machado e também do lado do martelo. Porque esse machado ele é diferenciado, ele é o machado do Thor que um lado é machado e o outro é martelo. Mas nesse vídeo aqui teremos uma coisa especial. Como vocês já devem saber ou não, eu fiz uma promoção só pra quem me seguia lá no Instagram. Se você não me seguia no Instagram, você perdeu essa promoção. Que era o seguinte, eu ia convidar um ou dois inscritos do canal aqui pra poder gravar esse vídeo, destruir coisas junto comigo. Podem entrar, quem vai me ajudar nisso aí? Aê, toca aí cara. Beleza? Fala aí, seu nome, como você chama? Sou o Daniel. E você? Eu sou o Lorenzo. A gente preparou várias coisas ali e depois cada um destrói uma, mas antes, segurança em primeiro lugar então. Toma um óculos pra você, toma um óculos pra você. Bom, mas só tem um par de luva, então pega uma mão você aí, pega uma mão você aí. E eu fico sem porque eu tenho a proteção divina aqui ó, sou o mestre morto. O primeiro objeto pra gente começar, vamos começar com coisas simples. Eu sei que isso aqui mano é de ferro, não é maciço, mas é simplesmente indestrutível. Mas vamos começar com uma coisa mais simples e subindo gradativamente. A primeira coisa que a gente vai destruir é um abacate. Esse abacate já tá todo molengo, deve tá meio podre por dentro, tem umas partes pretas. E eu quero fazer o seguinte, segura aqui ó, você vai lançar esse abacate pra mim. Ó, cuidado, vai lá do lado dele, vai lá do lado dele. Preparado? Então vai. Será que minha mira tá boa? Nossa! Sujou tudo! Eu tava uma foda, gente. Nossa senhora! Nossa, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Nossa, já sujou tudo, já sujou tudo. Mas olha, como primeiro teste aqui da lâmina, olha nota 10. Porque olha o cortinho que fez aqui na casca. Cortinho perfeito. Mas ainda sobrou o caroço aqui. E vamos tentar macetar esse caroço, destruir ele? Vocês querem tentar? Ah, você. Vai. É você? Então vai, ó. Coloca o óculos. É, eu já tomei uma dessa aí no ombro. Bate com a parte da marreta em cima aí do caroço. Vai, vamos ver. Nossa, boa. Nossa! Eita! A câmera tomou um tiro de caroço aí. Mas olha, destruiu, hein? Caramba, esse negócio é muito forte, é muito forte, cara. Me presta aqui, com muito cuidado. Com muito cuidado agora, vamos para o próximo objeto. O próximo objeto agora será uma incrível maçã. A gente vai testar o lado aqui do martelo. Então, agora eu vou bater. É um, é dois, é três e... Nossa! Olha aqui, olha aqui. Olha a maçã como ficou. Meu Deus, explodiu tudo. Sabe quando você pega a maçã, corta a metade, depois pega uma colherzinha e vai raspando, que vira tipo um mingauzinho de maçã? É isso aqui, ó. Aqui não é uma superdição, não. Tá boa? Boa. Boa, toca aí. Prosseguindo agora a nossa destruição. O próximo objeto que iremos destruir, massacrar, estourar, explodir, é o quê? Este repolho que custou R$2,49. Ainda tá com a etiqueta aqui. Como vocês podem ver aqui por fora, ele já tá todo podre. Eu não vou nem tirar ele aqui do saco plástico, porque vai estar um cheiro de peido aqui. Vamos deixar ele aqui mesmo. Vamos só bater com o machado por cima. Tomar bastante cuidado, hein? Vamos deixar ele aqui no chão. Vamos colocar ele aqui. Você pode bater, vai. Bate com a lâmina agora. Pra cortar no meio. Cuidado, ó. Você tem que cuidar da trás, velho. Aí. Nossa, olha. Nossa, cortou no meio sem dificuldade nenhuma. Pera aí. Mais uma vez. Vai, vai, vai. Nossa, bate mais, bate mais. Bate mais. Bate mais aqui. Nossa senhora. Nossa senhora, olha isso, mano. Tá parecendo uma açougue. Tá parecendo uma açougue. Mano, isso aqui é incrível. Tá forte, mas vocês vão ter que me ajudar também a limpar tudo isso aqui. A gente ajuda. Nossa, olha a estraga sujeira que fez. Posso acabar de retornar aquele pedacinho? Nossa. Bom, mas de sujeira do repolho já foi suficiente. Nossa, olha aqui. A gente cortou até um pedaço da grama. Nossa. Mas vamos para o próximo objeto que temos muitas coisas ainda para destruir. E se você quiser ficar a par das próximas promoções aí, para você também ter chance de vir gravar aqui, me siga lá no Instagram, que é o primeiro link aqui na descrição do vídeo. Ou então só você procura arroba Gaim Manfredi. Vai lá, hein? Você não perdeu as próximas. Fica ligado. Bom, galera, todos os objetos que a gente cortou, que a gente destruiu até agora, foram muito fáceis. Vamos partir agora para o nível 2 de teste do nosso martelo, do nosso machado aqui. Que será o quê? Agora vai ser a prova de fogo, de verdade. A gente vai ter que destruir esse coco. Olha. Tem uma aguinha aqui. Depois eu quero beber essa aguinha. Mano, esse coco aqui parece, sabe o quê? Aquelas bolas de boliche. Só que não dá para enfiar o dedo aqui, tá ligado? Aquelas bolas de boliche você pega assim, ó. Enfim, mas vamos destruir isso daqui. Eu quero tentar cortar com o machado isso daqui, porque eu acho que se a gente bater, a chance de não quebrar isso aqui é muito maior. Mas com o machado, com essa parte da lâmina aqui que está super afiada, quando a gente dá uma talhada aqui no meio, o negócio vai se abrir. Vamos tentar. Chegou o momento do coco, ó. Tomem cuidado. Fiquem longe aí, hein? É um, é dois, é três e... Aí! Olha isso! Como é essa parte de dentro? Nossa, a água do coco foi-se embora. É bom isso aí? Uhum. Eu quero ir para vermes. É. Ó, fica a dica aí, hein? Você que tem verme, come umas coisas de coco, hein? Deixa eu experimentar, dá um pedacinho. Aqui, ó. Rato para toda essa parte de dentro. Não é que isso é bom mesmo? Vamos guardar esse resto aí, depois nós comemos. É? Vamos mais um coco, galera. Para vocês verem aqui, ó, que o negócio não está para brincadeira, não. Algumas pessoas podem comentar aí. Ah, mas aquele coco já estava meio aberto. Não, não. Então vamos testar outro coco para provar, ó. Completamente fechado. Nossa, dói, hein? Nossa, não faz isso, não. Repite isso em casa, não. Não faz, não faz. Repite isso em casa, não. Um, dois, três e... Nossa senhora, o que a gente fez? Nossa, a gente arrancou uma lasca do coco aqui, na verdade. Olha. Caramba. Certinho. Caramba. Vamos fazer o furo, a gente bebe, depois a gente destrói o resto? É. De verdade, né? Para a gente não desperdiçar o negócio aqui. Vamos ver se será que dá para fazer. Olha a pressãozinha. Olha que da hora, mano. Esse machado aqui é multiuso. Vamos ver se está boa essa água. Isso é muito refrescante. Quer? Docinha. Olha, galera. Se vocês não viram aí, há uns vídeos atrás, eu fiz um vídeo de várias maneiras de se abrir um coco. E olha, mais uma delas aí. Pode entrar na lista essa aqui. Que, mano, ficou incrível. A gente arrancou exatamente uma lasquinha. Depois só... Fizemos o furo aqui. Bom, agora sim, vamos abrir esse coco tentando acertar com o machado no meio. É um, é dois, é três e... Esse machado aqui não tem nada que vai destruir. Juro para vocês. Se vocês quiserem até deixar mais objetos aqui nos comentários, eu posso fazer uma parte 2. Mas ainda tem coisa para a gente destruir nesse vídeo aqui. Calma lá, calma lá. O que a gente vai destruir agora? Uma abóbora. Abóbora? Vocês querem destruir abóbora? Isso aqui dá um camarão na moranga. Querem destruir mesmo? Sim, sim. Então vamos destruir, né? Se eles querem... Vocês que mandam hoje, então. Então vamos lá. Que parte vocês querem que eu bata? A parte do machado ou a parte do martelo? Machado. Machado? Então vamos lá. Um, dois, três e... Nossa, mais um, mais um. Olha, olha, olha. Quem quer terminar de destruir? Metade cada um. Vai. Vai, eu sempre meto. Mas cadê os equipamentos de proteção? Já não. Isso, coloca os equipamentos de proteção. E... Nossa, bate mais, bate mais forte. Nossa. Vixe Maria, partiu tudo. Caramba, hein? Você tá forte mesmo que tá fazendo academia aí? Mostra os mook, mostra os mook aí. Olha, o negócio tá forte mesmo. Sua vez agora. Destrua o seu pedaço de abóbora. Vamos lá. Vai, vai, bate mais, bate mais. Nossa, você... Nossa, você mentiu a minha cara. Nossa. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Depois vai ter que limpar tudo isso. Bom, galera. Mas todos vocês já sabem que em todo vídeo de destruição, pelo menos tem que ter algum liquidozinho, algum refrigerantezinho pra gente conseguir ver aquela cena e destruição e tudo mais. Então, esse vídeo, neste machado, não vai ser diferente. Vamos destruir esta Coca Zero. Agora deve ser uma meio de pouco, por aí. Tá desde as nove e meia, dez horas, isso aqui no sol. Mano, isso aqui tá quente. Olha a pressão absurda que tá, ó. Dá nem pra apertar isso aqui, de tanta pressão. Ainda vamos dar uma chacoalhada. E vamos destruir isso aqui. Só quem quer dizer? Você? Coloca os equipamentos de proteção. Ó, vamos dar a última chacoalhada aqui. Vai. 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 Nossa, velho. Nossa, velho. Caramba. Olha, não sobrou nada de Coca. Tá gostosa, hein? A Coca virou simplesmente uma espuma gigante. Explodiu. Caramba, velho. Galera, olha o que que eu tenho aqui. Um micro-ondas. Tá todo estragado, tá todo velho. Sabe o que que eu tô pensando? Em destruir esse micro-ondas aqui com o machado. Mas só se vocês quiserem, comentem coisas aqui também que eu posso destruir num futuro vídeo 2. Que se esse vídeo aqui der bom, se vocês curtirem mesmo, se vocês quiserem uma parte 2, eu posso trazer essa parte 2 destruindo micro-ondas e mais algumas coisas. Então comentem aí. Muito obrigado por assistir. Ó, me sigam lá no Instagram, hein? Pra vocês ficarem a par. Quem sabe você é o próximo a vir aqui destruir coisas comigo também, hein? Compartilhe com todos os seus amigos que curtem Thor, que curtem as armas. Obrigado por participar. Toca aí. Toca aí também. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!